Os secretários do governo do RN foram empossados em cerimônia realizada no Centro de Convenções em Natal. Eu acredito que agora, com a gestão que a gente teve nos quatro primeiros anos, o governo do Rio Grande do Norte está no caminho certo para o desenvolvimento sustentável. As expectativas são as melhores, a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito. Alguns dos desafios referentes à pasta nós já conhecemos. Dessa forma, ainda tem que tomar pé de muitas situações que existem, para que a gente possa, com calma, ir resolvendo um por um. Sabemos que é um desafio muito grande, é uma secretaria com amplas pautas, mas a nossa expectativa é de que possamos contribuir, vamos para isso trabalhar incansavelmente, para que possamos contribuir com as políticas de promoção de igualdade, em favor da luta contra a violência, da violência contra as mulheres. O objetivo é avançar, avançar cada vez mais, tanto na questão da modernização administrativa, na parte de compras, licitações, deixar o Estado no primeiro mundo. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Agora, vamos lá. Obrigado.